Já faz tempo Que você saiu daqui E levou todos os sonhos O amor que eu mais quis e que perdi Vive em todos esses sonhos Quantas vezes eu tentei te encontrar Mas eu nunca soube onde procurar Na verdade não sei mais o que fazer E ainda estou aqui esperando por você Eu te amo demais Eu te quero demais Eu só penso em você Eu te amo demais Eu te quero demais Eu não sei te esquecer Eu só penso em você Eu te amo demais Eu te quero demais Eu não sei te esquecer Tenho todos os motivos pra pensar Ou agir de qualquer jeito Você me usou E agora já não quer Conviver com meus defeitos Eu queria sentir raiva de você Ter ao menos uma chance de dizer Nem que fosse Nem que fosse simplesmente Pra mentir Eu não sei te esquecer Eu não sei te esquecer Eu te amo demais Eu te quero demais Eu só penso em você Eu te amo demais Eu te quero demais Eu não sei te esquecer Eu não sei te esquecer Eu te amo demais